Nessa segunda aula de integração numérica, nós vamos estudar alguns esquemas de quadratura que são um pouco mais complicados que os da aula anterior. Na aula anterior, os esquemas que nós vimos são chamados esquemas de quadratura simples. Hoje nós vamos estudar os chamados esquemas de quadratura compostos. Para motivar a aula, eu vou apresentar uma situação onde os esquemas de quadratura simples não são boas ferramentas para me dar uma resposta. Veja essa integral aqui, integral de cosseno de 2x no intervalo menos 1 a 4, cujo valor exato, vocês estão vendo aqui os primeiros dígitos dele, 0,9493. E esse número aqui corresponde à área líquida entre o intervalo menos 1 e 4 e essa curva azul aqui. Vocês veem que tem algumas regiões positivas, outras negativas. Quando você calcula a diferença, o número que você tem é esse aqui. Eu vou começar usando a regra do retângulo sabor ponto médio para aproximar essa integral. Do ponto de vista geométrico, eu estou aproximando essa área líquida cinza aqui pela área desse retângulo vermelho aqui. E do ponto de vista analítico, eu estou usando essa fórmula aqui. Se vocês colocarem os valores aqui, b igual a 4, a igual a menos 1, vocês vão obter como aproximação menos 4,95, que é muito diferente para qualquer propósito de aplicação prática, esse valor aqui é muito diferente desse. Então essa aproximação que a gente obteve aqui é muito ruim. A lição que esse exemplo mostra para a gente é que as regras de quadratura simples não fornecem boas aproximações se eu estiver integrando uma função em um intervalo muito largo. Então uma pergunta natural surge aqui. Como é que eu posso aumentar a acurácia de um esquema de quadratura? A ideia que eu vou discutir com vocês aqui é a seguinte. Vamos pegar um intervalo de integração original e dividir ele em subintervalos. Por exemplo, aqui eu peguei o intervalo menos 1 e 4 e dividi em dois subintervalos que estão caracterizados por esses pontos verdes aqui que vocês estão vendo na figura. Então eu peguei aquele intervalo original e particionei ele nesse primeiro subintervalo aqui, que está justo aposto a um segundo subintervalo aqui. E o que eu faço aqui agora é, em vez de aplicar a minha regra de quadratura simples no intervalo original todo, eu vou aplicar ela duas vezes aqui, uma em cada subintervalo. E aí a minha regra do ponto médio vai dar como aproximação o quê? A área desse retângulo vermelho aqui, mas a área desse outro retângulo vermelho, que é 3,966 aqui. Ainda é uma aproximação muito ruim para esse número, mas é consideravelmente melhor que a anterior, porque a anterior já era negativa, enquanto que o valor verdadeiro é positivo. Então aqui eu já tenho uma aproximação positiva, está mais próximo desse valor aqui que o anterior. Agora, como é que eu posso refinar isso mais? Em vez de usar dois subintervalos aqui, que tal eu usar quatro subintervalos? Um, dois, três, quatro. Em cada um deles eu aplico a regra do ponto médio. Se eu fizer isso, olha, como o valor da aproximação já está bem mais próximo do 0,9. E eu vou continuar com essa ideia, usando cada vez mais subintervalos, até que você vê que eu já tenho uma aproximação aqui razoavelmente próxima do valor verdadeiro. Qual a moral que a gente tira desse exemplo? Refinar a partição do intervalo de integração ajuda a melhorar a acurácia da aproximação de um esquema de quadratura. Então eu vou apresentar para vocês agora as chamadas regras de quadratura compostas, ou também conhecidas nos livros como fórmulas de Newton-Coltz. Eu vou apresentar a versão Newton-Coltz da regra do ponto médio, da regra do trapézio e da regra de Simpson. O intervalo AB de integração aqui, o intervalo de integração é particionado em N subintervalos. Eu vou assumir, nesse caso aqui, que esses subintervalos que eu estou particionando, o intervalo de integração, eles são uniformes. Ou seja, todos eles têm o mesmo comprimento. E esse comprimento é dado por Δx, que é B-A sobre N. Se eu pegar e aplicar aquela regra do ponto médio em cada um desses N subintervalos e somar os valores das aproximações, a fórmula que eu vou obter é essa que vocês estão vendo aqui. é um somatório do valor de f avaliado nesses pontos aqui, que estão indexados por N, vezes o Δx, que é o comprimento de um subintervalo desse. No fundo, eu estou somando a área de N retângulos aqui, mas como esse Δx, que vai aparecer em todas as áreas, é constante, eu coloquei ele em evidência nesse somatório. Se eu fizer a mesma coisa, a mesma ideia com trapézios, eu vou obter essa segunda fórmula aqui, que tem um meio de Δx em evidência, e dentro desse colchete aqui eu tenho F de A, mais duas vezes um somatório de N, mais um valor de F avaliado nesses pontos aqui, indexados por N aqui, A mais N Δx, e no final eu tenho F de B. Isso corresponde à soma das áreas de N trapézios definidos nesses N subintervalos de integração aqui. E para a regra de Simpson, eu tenho que fazer a exigência que o número de subintervalos que eu vou dividir o intervalo de integração original é par. Então, no Simpson, N é obrigatoriamente par. E a fórmula composta de Simpson, vocês estão vendo aqui, ela é um pouco mais complicada, né? É um terço de Δx vezes A, mais duas vezes o valor de F avaliado nos pontos daquela partição que tem índice par, mais quatro vezes o somatório do valor de F avaliado nos pontos da partição que tem índice ímpar, mais F de B. Cada um desses esquemas aqui que eu apresentei, eu vou implementar eles em Octave em uma função. A regra do ponto médio, eu vou implementar ela nessa função QuadMid, que recebe a função que eu quero integrar, A e B, os limites do intervalo de integração, e N, o número de subintervalos que eu vou dividir a B. Aqui eu calculo o espaçamento de cada subintervalo, eu estou chamando de DX aqui, eu inicio o valor da integral como zero, faço um laço indo de 1 a N, e dentro desse laço eu defino a coordenada do ponto médio, segundo aquela fórmula que estava no slide anterior, e vou incrementando I como o valor dele, mais o F no ponto médio. Terminado esse laço, eu multiplico pelo espaçamento da malha DX e retorno para o usuário esse valor I. Da mesma forma, se eu fizer uma função para o trapézio, ela tem as mesmas entradas e vai retornar o valor I da integral, eu vou iniciar o DX da mesma forma, ou I da mesma forma, vai mudar dentro do laço. Para definir um trapézio, eu preciso de dois pontos, então está aqui um ponto à esquerda do trapézio, um ponto à direita no trapézio, e aqui, essa soma aqui, me define a área do trapézio. É o valor que eu tinha anteriormente, mais o quê? O F de A mais o F de B, e ao final do laço, eu multiplico por metade do espaçamento da malha para gerar aquela fórmula do trapézio. No caso do Simpson, eu tenho que colocar uma salvaguarda aqui, porque o N obrigatoriamente tem que ser par, então se o N não for par, eu tenho que dar uma mensagem de erro para o usuário. E dentro do laço aqui agora, o meu laço não vai ser mais de 1 a N, mas vai ser de 1 até N sobre 2. E eu defino três pontos aqui dentro, o extremo esquerdo do subintervalo, o ponto médio do subintervalo, o extremo direito do subintervalo, faço uma soma cumulativa aqui em I, seguindo aquele esquema, F no valor esquerdo, 4 vezes F no meio, mais F no valor à direita, e aqui ao final, eu multiplico por 1 terço do espaçamento da malha. Vamos fazer um experimento computacional agora? Eu vou usar essas três funções que eu defini nos slides anteriores para calcular aquela integral do início da aula de cosseno de 2x no intervalo menos 1 a 4 por cada um desses esquemas de quadratura. E vou ter um valor de referência calculado com o comando quad. Eu vou usar nesse experimento aqui 20 subintervalos. Eu vou particionar esse intervalo menos 1 a 4 em 20 subintervalos. E depois eu vou calcular o erro relativo de cada aproximação. Então vocês podem ver aqui a função quadmid, quadsimpson, quadtrap. E aqui está a chamada delas nesse exemplo. Eu executei o programa aqui e vocês podem ver que o ponto médio calculou uma aproximação igual a 0,96, trapézio 0,93 e Simpson 0,95. O valor real está bem próximo de 0,95. Então estão aqui os erros. São os pequenos. 1% no ponto médio, 2% no trapézio e menos de 1% aqui na regra de Simpson. Novamente, Simpson é muito mais preciso. Eu convido vocês em casa a repetirem esse experimento aqui variando o número de pontos. Se eu reduzir o número de pontos de 20 para 10, o número de subintervalos, perdão, eu pioro um pouquinho a minha aproximação. Enquanto que se eu exagerar aqui, colocar 100 subintervalos, você vê que todos os métodos dão aproximações muito boas, com um erro muito menor que 1% em cada um deles. Mas mesmo assim, o Simpson é sempre superior aos outros dois. Por que o Simpson tem um erro tão menor que os outros dois? Na aula anterior, eu fiz uma análise. Eu mostrei que o erro de cada esquema de quadratura tinha um valor proporcional a um produto de uma certa derivada de certa ordem da função que eu estou integrando vezes uma potência do intervalo de integração. Esse padrão se repete aqui. A regra composta do ponto médio do trapézio do Simpson também tem expressões para os erros que envolvem derivadas e potências do intervalo de integração. Agora, no ponto médio aqui, eu continuo tendo uma segunda derivada como no ponto médio simples, mas eu não tenho mais aqui um cubo do B menos A. Eu tenho B menos A multiplicado por um quadrado de Δx, que é o espaçamento dos subintervalos. No trapézio, eu continuo tendo segunda derivada mais B menos A vezes um quadrado de Δx. E no Simpson, eu continuo tendo quarta derivada aqui, mas eu não tenho mais B menos A sobre 2 à quinta. Eu tenho o quê? B menos A vezes Δx à quarta. Em termos de custo computacional, cada um desses métodos de quadratura aqui é tão mais caro quanto mais subintervalos eu uso. O custo dele é proporcional ao número de subintervalos, porque eu vou ter que avaliar a função F num valor que escala com o número de subintervalos. No ponto médio, esse custo é N e no trapézio, Simpson, N mais 1. Computacionalmente, as três técnicas têm um custo bem parecido. Se F for muito cara, cara que eu digo demora a ser avaliada, por exemplo, F definida por um programa de computador e esse N for muito grande, aí esses esquemas de quadratura podem começar a ficar caros computacionalmente. No exemplo que eu fiz aqui foi muito barato, mas se, por exemplo, eu usar 10 pontos e a função F levar uma hora para rodar uma simulação, por exemplo, eu vou ter 10 horas de custo computacional aqui e isso já começa a ficar significativo. Para concluir esse estudo de técnicas de quadratura, eu vou falar agora das técnicas reconhecidas como não-Newton-Coltz. São esquemas de quadratura onde a malha, a partição do intervalo de integração não é uniforme como a gente viu anteriormente. Então, eu vou pegar o meu intervalo, vou dividir em N subintervalos de juntos, mas que não necessariamente são iguais. Iguais que eu quero dizer têm o mesmo comprimento. Então, está aqui, AB é particionada em X1, X2, união X2, X3, união etc., até um último subintervalo aqui. O que essa partição aqui tem, a propriedade que ela tem que respeitar é que o X1 tem que coincidir com o limite esquerdo do intervalo de integração e o X2N tem que coincidir com o XN tem que coincidir com o extremo direito. O que as fórmulas aqui vão mudar com relação ao esquema de Newton-Coates é que eu não vou ter mais um Δx do lado de fora do somatório. Como o comprimento de cada subintervalo agora não é mais constante, eu não posso botar ele em evidência nessa soma. Eu vou ter fórmulas parecidas, então, com aquelas antes, só que elas não vão mais poder ser simplificadas em termos do valor de A e B. Elas vão ser aqui. No ponto médio, eu vou ter o ponto médio do subintervalo vezes o comprimento dele, somado para cada um dos N subintervalos. No trapézio, eu vou ter a soma da área de N trapézios. E no Simpson, eu vou ter a soma da área de N parábolas no subintervalo considerado. Eu vou deixar um exercício para vocês fazerem em casa, que é pegar e implementar esses três esquemas de fórmulas não Newton-Coach no GNU Octave. Eu mostrei mais cedo aqui uma implementação do esquema de Newton-Coach no Octave. Eu quero que vocês adaptem aquelas funções que estão lá para o esquema não Newton-Coach. Para fechar a aula, vamos ver um exemplo aqui onde eu tenho que resolver uma certa integral, mas eu não tenho uma fórmula explícita para a função f. Esse problema aqui é o seguinte, eu quero calcular o volume de óleo que está escoando num duto. E as informações que eu tenho é o seguinte, eu tenho um histórico da vazão no duto para diferentes instantes de tempo. Por exemplo, eu comecei a medir no instante de... Depois de 10 segundos que o fluido começou a escoar, eu medi a vazão lá e deu 8 metros cúbicos por segundo. 20 segundos, a vazão aumentou para 14 metros cúbicos por segundo. Após 40 segundos, a vazão aumentou para 22 metros cúbicos por segundo. E depois de 60 segundos, ela caiu um pouco para 17 metros cúbicos por segundo. Vocês estão vendo aqui esse histórico nesse gráfico. Eu tenho quatro pontos onde eu tomei a vazão. Existe uma certa função f cujo gráfico coincide com esses pontos aqui, mas eu não conheço essa função vazão. O que eu vou fazer aqui? Eu vou usar um esquema de integração numérica, um esquema de quadratura, para aproximar a área dessa função aqui no intervalo 10,60. Por que eu vou querer aproximar essa área? Porque o volume é a integral da vazão no tempo. Vazão é um metro cúbico por segundo. Quando eu multiplico por tempo correspondente esse dt aqui, eu tenho uma grandeza em metros cúbicos, que é volume. Então, a integral da vazão entre 10 e 60 no tempo aqui me dá o volume de óleo que escoou por esse duto nesse intervalo de tempo. Essa figura aqui está bem sugestiva, que eu possa aproximar essa área aqui pela soma da área de três trapézios. Vocês estão vendo? Agora, você tem que observar o seguinte. As alturas nesse trapézio variam. As bases, base menor e base maior aqui. Essa é base menor e base maior desse. Base maior e base menor desse. Agora, as alturas são diferentes. Olha, a altura desse aqui é 20 menos 10, 10. A desse aqui é 40 menos 20, que é 20. E a desse aqui é 60 menos 40, que é 20. Então, dá para fazer na mão aqui. Mas o intuito desse exemplo aqui é mostrar o quão fácil resolver esse problema no GNU Octave. Eu posso definir aqui um vetor X que vai guardar os instantes de tempo. Eu posso definir um vetor Y que vai guardar as vazões medidas. e o meu volume ele é dado pelo quê? Pelo comando trapézio de XY. Vamos ver lá no Octave? Eu vou ver aqui. Eu tenho um vetor que guarda o tempo, eu tenho um vetor que guarda a vazão e V vai ser calculado por trapézio de XY. E depois aqui eu vou plotar o gráfico. Está aqui o gráfico e vocês veem que o volume aqui dá 860 metros cúbicos. Eu vou convidar vocês a pensar em casa como é que vocês poderiam aproximar esse volume aqui usando outros esquemas de quadratura aqui nesse problema. Dá para usar, eu usei trapézio, mas dá para pensar em outras estratégias de quadratura aqui. Pensem com carinho nesse problema. Então, com isso a gente fecha essa aula de integração numérica, essa segunda aula. se vocês gostaram dela pode curtir, pode compartilhar o vídeo à vontade, podem seguir a gente nas nossas redes sociais e eu vejo vocês na próxima.